Neste último fim de semana, o mundo das celebridades foi abalado e também dos fãs da série Friends com a notícia da morte de um de seus autores, aliás, dos atores do elenco de Friends, Matthew Perry. Aos 54 anos, ele foi encontrado morto na sua casa, numa jacuzzi, neste sábado à tarde. O ator, que foi conhecido no seu maior sucesso como parte do elenco de Friends, tinha uma história invejável na sua carreira, onde, na série considerada uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos, assistida por milhões de pessoas no mundo inteiro, chegou a ganhar um milhão de dólares, mais de um milhão de dólares, por episódio filmado, por episódio que ele participava. E foram mais de 230 episódios nas dez temporadas da série. Se no campo profissional ele tinha muito sucesso, no campo pessoal, Matthew Perry tinha uma longa batalha de mais de 30 anos contra o vício, o alcoolismo e também o vício e a dependência de medicamentos controlados. E já tinha quase morrido em uma overdose destes medicamentos alguns anos atrás. Matthew Perry, curiosamente, ironicamente podemos dizer, morreu sem nenhum friend por lado, ao seu lado, sem nenhum amigo, morreu sozinho. Sozinho, uma vida que foi encurtada, abreviada, não se sabe ainda exatamente a causa da morte, certamente não uma causa natural, mas precoce, uma morte precoce e muito triste, podemos dizer assim. Mais triste ainda é saber que a situação de Matthew Perry, ela é replicada por milhares e milhares de vidas e podemos dizer até milhões de vidas, se incluirmos não só as celebridades, mas os anônimos ao redor do mundo. Eu não sei se você já percebeu que está se tornando corriqueiro ouvir uma notícia sobre um famoso, uma famosa, que morreu precocemente, alguém que morreu estupidamente ou até mesmo tirou a própria vida. Quase que todo dia, não passa uma semana sem você ouvir notícias assim. É mais uma tragédia, a morte de Matthew Perry, que mostra o tamanho do vazio que pode existir na alma do ser humano. O tamanho do vazio. O vazio que pode existir no ser humano pode ser tão grande, mas tão grande, tão profundo, que não adianta quão grande o sucesso. não importa o tamanho da fama, a intensidade da fama ou dos prazeres vividos pela pessoa, quantos homens, quantas mulheres, quanto dinheiro tinha no banco, não importa se a pessoa ficou com as mais belas beldades deste mundo, desfrutou dos maiores prazeres, ainda assim, nada disso é capaz de preencher esse vazio. De tão grande é o abismo que existe na alma humana, quando esta não conhece o seu Criador. É como disse o rei Salomão, lá em Eclesiastes 3 e 11, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Algumas bíblias traduzem esta palavra como mundo, mas o original significa a eternidade. Deus pôs a eternidade no coração do homem. O que significa, pense, se Deus colocou a eternidade no coração do homem, este espaço é sem fim. Só há uma coisa que pode preencher esse espaço. É aquele que é eterno. Use a sua inteligência. Você talvez se pergunte, Por que eu me sinto tão vazio? Por que nada me preenche? Você vê que hoje existe a depressão dos bem-sucedidos, daqueles que alcançam grande sucesso e mesmo assim são depressivos, tristes, viciados, infelizes, acabam tirando a própria vida ou morrendo estupidamente, encurtando suas vidas. Existe a depressão dos bem-sucedidos, dos que alcançam tudo o que querem, tudo o que sonham. E existe a depressão dos mal-sucedidos, a depressão daqueles que pensam assim, eu sou infeliz porque eu não tenho o que os outros têm, eu não alcancei o que eu queria na minha vida. Quer dizer, de um lado ou de outro tem depressivo, de um lado ou de outro tem gente vazia, infeliz, querendo morrer. Por quê? Quantas mortes mais, como a de Matthew Perry, quantas vidas mais, quantos exemplos mais o ser humano vai precisar para entender que não existe nada neste mundo que possa preencher o vazio da sua alma? Quantas mais? Quantas mortes mais? Quantas tragédias assim mais serão necessárias? Se há uma eternidade no seu coração, somente o que é eterno pode preenchê-la, preencher este espaço. O Senhor Jesus falou de uma outra forma, Ele disse assim, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? De que vale? Então as pessoas continuam buscando no mundo preenchimento de vazio, de ansiedades e continuando sendo duramente frustradas, profundamente frustradas e descontando essa frustração nelas mesmas e em outras pessoas. O que é o vício? O que é o vício se não algo que pune o viciado? O que é o vício se não algo que castiga o viciado? Que mesmo sabendo que ele está morrendo aos poucos, está perdendo o seu dinheiro. Matthew Perry chegou a gastar, segundo relatos, mais de 9 milhões de dólares em tratamentos para recuperação, para tentar superar o seu vício. 9 milhões de dólares, mais de 45 milhões de reais tentando resolver o problema do seu vício. e ele não, supostamente, não conseguia, mais de 30 anos. O que é o vício se não algo que castiga o viciado, que tira tudo do viciado e mesmo assim ele não consegue parar de praticá-lo? Que força é essa que faz o ser humano se destruir? Que faz o ser humano caminhar como um zumbi, como um cego, surdo, em direção à sua própria destruição? É este vazio, é esta distância do seu Criador. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de você ser uma pessoa religiosa, porque a religião tampouco pode preencher esse vazio. Se pudesse, não faltaria, né? Não faltaria, não falta religião no mundo, mas quanto mais religião, mais desgraça o ser humano promove e vive também. Então não é religião que vai preencher isso, mas é a volta ao paraíso. O que é a volta ao paraíso? A volta ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído, o lugar da comunhão com Deus, o lugar da obediência, de viver de acordo com os princípios de Deus. Pois o próprio rei Salomão também disse que ele, por ter sido o homem mais rico do mundo, ele acabou buscando tudo o que os seus olhos desejaram tudo o que o seu coração pediu, ele não negou nada. Ele deu a si mesmo tudo o que ele queria, tudo o que ele sonhava e o que ele encontrou no final foi a depressão. Ele disse eu odiei esta vida, eu odiei esta vida, dei a mim tudo o que eu queria e no final eu odiei essa vida e vi, entendi que tudo não passa de aflição de espírito e vaidade. meu amigo e minha amiga talvez você tenha colocado tanta força mas tanta força na busca por uma coisa que você pensa quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Você busca com toda a sua força seus objetivos e responsabiliza os seus objetivos suas conquistas por sua felicidade. você está num caminho de grande frustração. Não é que você não deva ter objetivos, não é que você não deva lutar para realizar coisas nesta vida. O ser humano ele está nesta vida por um propósito para realizar algo não para ser um peso sobre a terra mas não responsabilize suas conquistas por sua felicidade pois a sua felicidade não está nelas e nenhuma delas poderá preencher este vazio este buraco que a eternidade deixou na sua alma. O único que pode preencher esse vazio é o eterno. Então você tem que buscá-lo você tem que querer conhecê-lo e quando você conhecê-lo você vai entender que não é necessário muita coisa nesse mundo para você ser feliz. As pessoas estão sempre buscando alguma coisa a mais porque nunca é suficiente mas quando elas encontram quando as pessoas encontram o eterno elas descobrem que elas não precisam de muito para ser feliz não precisam porque a felicidade passa a existir dentro delas com a presença daquele que é eterno. Vamos aprender com os erros dos outros não vamos repetir os erros não vamos tentar cometer os nossos para provar o sabor do fracasso que esta lição sirva para pelo menos uma pessoa que esteja vivendo este mesmo inferno pessoal que Matthew Perry infelizmente estava vivendo. Se o vídeo de hoje te ajudou você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal inscreva-se agora até a próxima